Que o poema tenha carne Ó susviscerás destino Que seja pedra e alarme Ó mãos sujas de menino Que venha corpo e amante E diamante seis irmão Que seja urgente instante Como um instante de pão Só assim será poema Só assim terá razão Só assim te vale a pena Passá-lo de mão em mão Só assim será poema Só assim terá razão Só assim te vale a pena Passá-lo de mão em mão Que seja rua ou ternura Tempestade ou manhã clara Seja arado e aventura Fábrica, terra e seara Que traga rugas e vinho Versos máquinas de luar Que faça um barco de pinho E deite as armas ao mar Só assim será poema Só assim terá razão Só assim te vale a pena Passá-lo de mão em mão Só assim te vale a pena Passá-lo de mão em mão Só assim será poema Só assim terá razão Só assim te vale a pena Passá-lo de mão em mão Só assim será poema Só assim terá razão Só assim te vale a pena Passá-lo de mão em mão